Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço um spa em casa, um dia de spa em casa Então as vezes eu gosto de pegar um dia e fazer várias coisas, cuidar da minha pele, do meu cabelo Então eu decidi gravar pra vocês, assim eu posso compartilhar algumas dicas e até testar produtos novos com vocês Por isso eu tô com o cabelo molhado ainda, tô de roupão porque eu acabei de sair do banho Não vou focar muito no cabelo hoje, porque eu fiz recentemente um vídeo mostrando meus cuidados Que são super simples, é uma rotina bem fácil Se você quiser conferir eu vou deixar linkado aqui em cima Só lavei ele, passei uma máscara e vou deixar ele secando aqui naturalmente enquanto eu faço as coisas Só vou dar uma penteada nele aqui pra ficar no lugar e não ficar caindo no meu rosto Eu vou testar bastante produtos de pele Então pra começar eu vou testar esse daqui que é um tratamento pra cravos Tem resenha de um produto parecido com esse ou igual, mas esse daqui é de marca diferente É da Missha, o que eu testei era da Tony Moly Quando eu fui pra Coreia eu comprei alguns produtos e esse daqui eu não testei ainda Presumo que seja o mesmo, dê o mesmo efeito porque são três passos O primeiro é pra aquecer e abrir eu acho que os poros Aí o segundo é tiro os cravos e o terceiro fecha os poros pra não entrar mais nenhuma impureza Então o primeiro produto é... parece uma máscara assim ó Ele é um algodãozinho com algum produto, alguma essência, ele é bem molhadinho Então eu vou aplicar aqui no meu nariz Vou deixar por 15 minutos igual tá escrito na embalagem Mas enquanto isso eu vou aplicar essa máscara pra região dos olhos Esses dias eu tava procurando produtos famosos aqui do Japão assim E eu vi... tá caindo líquido na minha boca enquanto eu falo Então esse daqui eu vi que era bem famoso aqui no Japão Que é uma caixinha com... quantas máscaras? 44 máscaras, então dá pra você usar há 22 dias É igual esse daqui, tá vendo? O mesmo material Só que esse daqui é pra aplicar na região dos olhos ó Então gruda aqui, bem rente a raiz dos cílios e... Então pra ajudar com olheira, inchaço E o bom é que dá pra fazer várias coisas de uma vez só, sabe? Não precisa ficar esperando essa daqui pra depois aplicar esse e tal Então esse daqui, essa máscara, você pode usar todos os dias Só que eu esqueço de usar E diz que depois de um mês você vê bastante resultados já Vou deixar 15 igual a essa mesma máscara aqui Enquanto isso dá pra eu também ir dando uma limpada na minha sobrancelha Tirar alguns pelinhos que nasceram aqui em cima e tal Já deu os 15 minutos Vou tirar esse dos olhos Espalhar o restinho de essência que sobrou Agora eu vou tirar esse do nariz E o que a gente faz? Espalha o resto do produto E agora eu vou usar o segundo passo De ter aqui big size Mas eu acho que é porque é pra homem Então eles acham que o homem tem o nariz maior Mas tipo... Eu não sei, parece ser bem grande E pra aplicar esses adesivinhos Você precisa estar com o nariz úmido Então eu vou passar um pouquinho de álcool termal aqui Só pra ajudar a grudar Ele já tava um pouco úmido por causa do... Ele já tava um pouco úmido por causa do resto do... Da essência que eu passei, né? Que é o caso da outra máscara Mas só pra ajudar a grudar melhor Eu vou aplicar um pouco mais de água termal Onde tem o espelho? Deixa eu ver Eu gosto mais daqueles que são pretos Porque dá pra ver melhor os cravos Esse é bom que ele é grande Que ele pega até aqui Essa parte aqui Que costuma ter um pouco de cravo também Preciso só 10 minutos O que mais que eu posso fazer agora? Então por enquanto que eu vou deixar esse de 10 minutos Vou testar um produto que eu nunca usei Que é uma máscara pras mãos A minha mão é bem ressecada Eu contei pra vocês esses últimos dias Que atacou minhas alergias e tal Já sarou praticamente tudo Eu achei uma pomada muito boa Depois eu posso até fazer um vídeo contando pra vocês Mas minha mão ela costuma ser bem seca E aqui tá descascando e tal Então eu achei legal testar esse produto aqui Que é uma máscara Um produto que é tipo uma luva com uma essência Que eu coloco a mão dentro Na verdade eu já testei uma vez sim Eu tava lembrando agora Deixa por 10 a 15 minutos Então vamos ver Ó, é tipo uma luva É uma luva, né? Com creme dentro É uma luva bem grande Tem uma camada de plástico E uma de tipo um algodãozinho E tem cheiro bem gostoso de creme Então eu abro aqui assim E vou colocar a mão Ah, vai ser só uma estranha Que é molhado dentro Então tá escrito aqui que você pode fazer uma massagem também Pra espalhar o produto e tal E deixar por 10 minutos E depois eu volto pra tirar esse daqui também Que vai dar 10 minutos Enquanto isso você pode ir secando o cabelo Não, não dá pra secar o cabelo agora Porque você vai estar com a mão ocupada Mas é Enquanto isso você não pode fazer nada Quando você estiver com algo nas suas mãos Então coloca um filme Um vídeo Tá mais relaxado Pode até dormir assim, ó Então é isso Eu vou pausar aqui Colocar o outro lado E assistir alguma coisinha aqui Até dar uns 15 minutos Vamos tirar Uau Olha Aqui tava tudo descascado Já parece que deu uma melhorada Deixa eu espalhar aqui antes Se hidrata bem mesmo Porque a minha mão Como Não sei se deu pra ver Antes daquela parte que eu gravei Eu mostrei Mas ela costuma ser muito, muito seca E tava tudo descascando Tava tudo descascando aqui E assim E tá bem melhor Aqui sempre descasca também Fica cortado Gostei Até pra fazer em casa, né Você pega uma luva Pega algum creme bom aí Taca dentro da luva e coloca a mão Vamos tirar o nariz Que tá bem duro Tô até com medo de tirar Porque eu acho que eu deixei um pouco mais Quando você deixa bastante tempo Costuma doer Então você pode segurar assim a pedra Pra puxar Não É o mesmo problema que eu Vi do outro Ele não puxa tanto Quer dizer, mas sai bastante Mas ele não tem uma Tá vendo? Todos esses Coisinhas amarelas Levantadas Por isso eu gosto mais Da máscara preta Porque dá pra ver melhor Mas Acho que vocês conseguem ver Passar um pouco de água Termal Pra dar uma Tirar um pouco Se tiver cola E Alguma sujeira Tem uma outra Mascarinha Mascarazinha Daquela Só que essa aqui E tem um produto Que é pra Fechar os poros Vou deixar esse daqui Por cinco minutos Se é escrito Eu achei que eles Deviam vender um produto Que só faça isso Porque A gente consegue limpar Assim, tirar os cravos E tal De outras maneiras Mas Depois sempre volta A sujar Porque É difícil ter algum produto Que feche realmente Os poros Então se tivesse algo Que fosse só pra isso Igual essa máscara aqui Mas que vendesse Individualmente Sabe? Isso é legal Tirei o negócio do nariz E dei uma Clareada boa Assim, uma limpada boa Sempre depois que Eu tomo banho Eu passo uma água termal E começo a passar meus cremes Mas como hoje Eu fui gravar esse vídeo Pra vocês Eu não passei nada Minha pele tá bem seca Assim, eu consigo sentir Sabe? Quando fica meio Me repuxando assim Se vocês conseguem notar aqui Mas Tá bem ressecado Aqui, aqui E tal Então Por causa disso Eu vou aplicar Mais uma máscara Só que essa daqui Pro rosto inteiro Esse aqui é tecido Que é pra ajudar Com a elasticidade E tal É de colágeno Mas mesmo assim Elas costumam dar Uma hidratada boa Então No corpo Eu passei Esse hidratante Que eu tô testando Chama Nature's Gate Journey to Holistic Beauty 1972 É uma loção vegan De vegetariana De aveia E é bem grande Eu gostei bastante do tamanho Esses dias eu fiz um vídeo Mostrando umas compras Que eu fiz no iHerb E eu esqueci de Falar desse produto Que eu tinha comprado Dessa vez também Mas Eu achei interessante Porque É super natural Não tem fragrância Não tem parabeno Não tem nada químico Não tem soja Não tem mineral Nem petróleo E é Sem crueldade também Eu gostei por causa do tamanho E por causa dessas outras coisas Que eu disse Mas Como eu sempre preciso Passar creme No meu corpo inteiro Porque Minha pele é bem seca Depois que eu saio do banho Então eu gosto de passar No corpo inteiro E aqui no Japão Não costuma vender Produtos grandes Assim sabe Sempre eu comprava A Nive A Johnson Essas coisas assim E acabava muito rápido Dove também Daí eu resolvi Procurar algo Que fosse maior Pra ser mais econômico E também durar mais Sabe É mais natural E mais gentil Com a minha pele Por ter a pele sensível E bem seca E eu Até que tô gostando bastante Ele não é um Ele tem assim A consistência meio pesada Sabe aquele creme Que você tem que Espalhar bem Tá vendo que ele deixa Meio branco assim Você tem que mexer bastante Ele pra conseguir espalhar bem Mas Por ser um creme Meio que pesado Digamos assim Ele não hidrata tanto Sabe eu acho Então é meio estranho Mas tô gostando até Então acho que é isso Pessoal Eu já tirei a máscara Já tô sentindo Minha pele bem mais hidratada Ainda tô com um pouco Da essência né Que ainda sobra Vou deixar aqui A pele absorver Você pode ir Espalhando assim Até deu tempo Do meu cabelo secar um pouco Tá ainda um pouco molhado Se vocês quiserem que eu grave A minha rotina de cuidados Com a pele E a rotina noturna Me deixa aqui nos comentários Que eu posso gravar E mostrar pra vocês Que o produto eu uso E tal Então é isso Muito obrigada por ter assistido E não esqueça de curtir o vídeo Se você gostou Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Comentar sugestões E temas pra próximos vídeos Então até mais Tchau